Rezão, o Parlamento Nacional atuou a eliminação da orçamento referente para a situação do Covid-19 e a Timor-Leste, na Raneça com a nação de Siracelo. Chefe de bancada CNRT, Duarte Nunes, Atetem, o Parlamento Nacional aprova o Sane, deputado Sirac, atuou o acompanhamento do Serviço Governo, onde houve o gasto do Fundo Covid-19, mas, em relação à situação do Parlamento Nacional, se houve a proposta de eliminação da orçamento do Parlamento União, onde entrega a falha do Governo. O Governo Nacional atuou a bancada e concordou com a proposta para eliminar o orçamento do Parlamento União, para depois entregar a falha do Filipe Vale. a Filipe Vale. A Filipe Vale aumentou o município de Clean, cova-lima, bovão-nara, roa. Então, a atividade se lavara, se lavara e dar arruma, depois de ENROTO, está a espera que está voltando. Então, a mim concordo com a Ossane, que ele entrega o fundo COVID, a despesa para o Bacillof. Vice-chefe bancada Fretilin, Antônio Bianco Atetem, Orçamento Rio Atos Lima, hala proposta Rodifo Fáliba Governo, também o Parlamento e a dotação de orçamento temporária para a fiscalização. O Parlamento e a dotação de orçamento tem que o governo executar. O Parlamento e as dotação, por que a fiscalização? No princípio, o governo não, mas só que o governo é a dotação de orçamento do acordo com a oberço. Antes, o Parlamento Nacional aprova o pedido levantamento do fundo petrolífero. como tante 1250, o número 1250 em saldo tesouro, no 1250 em fundos de covid-19. Celestina Teles, Lambertu da Silva, ZMN.